Fala galera, beleza? Eu tô aqui o seguinte, ó, notícias boas, olha lá, três notícias boas, teve um mega evento, beleza? Com esse mega evento a gente bateu uma meta aqui, o pessoal colocou 20% de desconto, o que esse 20% de desconto é bom? Cadê? 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 Vai vim, vai vim, tá? Vai vim, vai vim. E a terceira notícia, agradecer um salve especial ao Mag, salve especial pro Deck também, fomos campeão do Equilibrado. Não chegou ainda, mas beleza. Vamos aqui pegar a coletinha, vamos marcar aqui, os permisinhos aqui, vamos receber a coletinha. Foi a coletinha básica, eu acho, não vi se veio a pérola nova. Vamos dar uma arrumada aqui. Veio, veio uma pérola nova, rapaziada, isso é bom. Coletar, receber, receber. Tá, um ponto importante, eu só tô fazendo a coleta aqui pra poder abrir o patch, belezinha, papum. Acho que lotou, lotou o máximo, vamos ver aqui. É, deu o máximo aqui. Ainda mais que eu acabei de fazer fusão dos brocos aqui, eu vou guardar só umas coisinhas. O que que rolou, rapaziada? O nosso título expirou, tá? O nosso título lá que a gente estava usando expirou. Estamos com esse aqui. Perdemos o FC. Eu cheguei a upar um nível do embelezar. É, queria abrir esse patch aqui pra vocês erem. Até pra eu ver um negócio. Cara, esse patch aqui veio bom. Esse patch veio bom. Quando eu fizer a recarga, eu vou testar, eu vou só... Só pra ver que eu quero ter um patch aqui, no caso esse daqui, pra subir o máximo de FC. Vamos aqui no chapéu, vou embelezar esse franguinho. Infelizmente, ele não tem utilidade, né? Ele perde FC. Embelezar. Vamos aqui embelezar mais um nível. Ok, mais um nível aqui de up. Quase um KK 310. Isso sem um título bom. Eu poderia, por exemplo, vou pegar um... Mano, um título de recarga máxima aqui até chegar, né? Até chegar a nossa arma do torneio. Vamos colocar ele temporariamente. Nossa senhora, velho. Eu acho que não peguei. Tá aqui, ó. Ah, mochila cheia. Eu preciso liberar um slot. Nossa, sem moedas e balde e gold. Interessante. Ai, meu Deus do céu. Esse daqui pode, velho. Tá. Liberamos o slot. Colocamos. O título já subiu um FC massa. A arma do torneio que a gente vai receber vai ser essa daqui. Vamos ver se ele tá usando. Desse jeito, ó. Da última vez a gente deu azar que a gente ganhou. E já existia Super Nano 9 e não veio com a nova pérola. Dessa vez vai vir com a nova pérola. E o gold é 30 dias. Então a gente não precisa usar logo de cara. Até porque eu não vou fazer isso, ó. Nossa última arma ainda está aqui. Cadê? Eu acho que até... Ó, ainda tá aqui. Felizmente ela não vai ter uso, né? Não vai ter salvação nem nada. Vai pro lixo. Triste, mas é verdade. É... Aqui nas questões dos eventos, ó. Vamos pegar esse daqui quando a gente equipar a arma. Vamos lá. Cadê? Fragmentos especiais a gente vai fazer amanhã. Só que ele não muda nada. GVG. Vamos ruxar pra pegar esse daqui. PVP já estamos ruxando, né? Por causa que a gente precisa ir equilibrado. Esse daqui... Cara, pode ser que no máximo terça. Eu quero fazer o seguinte. Rapaziada. Eu quero pegar o máximo de coisa possível pra upar de uma vez, né? É... Eu vou ativar metade dessa figura. Eu vou ativar metade dessa... Dessa daqui também, ó. Cadê? 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 Dessa daqui. Essas daqui a gente vai ver pra tentar ativar uma full. Vamos colocar as pérolas. Estamos guardando as pérolas. Vamos pôr o título do torneio. Vamos pôr a arma. Isso tudo. Pra maximizar o nosso FC. Belezinha? Só que se fazer essa introdução pra coletar os premiozinhos. Belezinha? E voltamos já. Rapaziada. Voltando, ó. Voltando. Fizemos uma recarga aqui. Entrou 20%. Olha que legal. Vamos pegar tudo isso de missão, né? Por quê? Nós sempre fazemos no último dia. Não importa. Com isso daqui nós pegamos já aqui também. Eu fiz um consuminho. O que que fiz de consumo? Eu tive... Renovei a foice e a P-Pfizer. Ah, mas Coruja, por que que você renovou duas armas tridentes sendo que a foice é melhor? A P-Pfizer, no equilibrado, cara. Ela cava muito. Muito superior. Ela é muito diferenciada. Vamos aqui nos eventos, pessoal. Eu acho que eu não vou ter nada pra coletar. Acho que de consumo eu não vou querer bater. Esse daqui tá perto. Esse daqui até vale. Esse daqui, não sei. O Ares, 30k faltando. Vamos pegar. Título. Eu achei que faltava pouquinho, mas falta duas recargas ainda pra pegar esse daqui. Up tá no máximo. Esse aqui tá no máximo. Como eu falei pra vocês, eu tô esperando chegar as premiações. Não chegam ainda do torneio. Estamos no aguarde. O Mag fez um visual feio pra caramba, velho. Mas vamos... Eu deixei tudo no jeitinho aqui. Vamos só esperar o eventinho. Só quis coletar pra mostrar pra vocês a missãozinha. Pra não ter erro, né? Que é... É legal, né? Falar, pessoal. Fizemos recarga e coletamos isso, isso e isso. Beleza? Estamos guardando aqui nossos itens. Nesse depósito. Eu dei uma limpada. Eu deletei os equipamentos roxos. Porque honestamente eu acho que o equipamento roxo não vai ter mais utilidade. Agora vai ser esse do gelo. E do gelo vai ser o do dragão. Então guardamos todos aqui. Guarda esse aqui. Guarda, 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 guarda e guarda. Belezinha, mequizada. E daqui a pouco estamos de volta com a evolução, evolução. Assim que chegar os negocinhos. Estamos juntos. Rapaziada, vamos parar de enrolação. Seguinte, ó. Pai Tacoma. Meu Deus do céu. O cara é lindo. O risquinho aqui, ó. Receba. Vamos lá. O que que rolou? Recebi meu salário de 20 cada e coloquei mais 33. Por quê? Vocês vão ver o porquê. Mas já chegou tudo aqui, ó. Veio essa missão. Só que a gente não vai pegar de primeira, não. Aqui, ó. Receba. Vamos lá. Veio um negócio chamado final do ranking. Eu vou pegar esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Vai acabar em 9 minutos. Títulos. Não mudou nada. O Ares, né? É o Ares, rapaziada. É ele. É o Ares. Receba. Toma. Toma. Receba o Ares. Vamos coletar aqui tudo bonitinho. Receber. 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 Ok. Ok. Ó. Tamo perto do antigo. Mas não vai ser nesse vídeo ainda. Chegou os itens aqui que vamos fazer a princípio. Vamos pôr a minha foicezinha aqui. O meu pet que mais deve ser já tá aqui. O embelezar. Será que vai upar? Vai? Não vai não. Eu acho que eu vou upar só esse nível da arma aqui, ó. Pra dar um tchan. Será que isso aqui upa? Só pra dar um talento mesmo, né, rapaziada? Upar um pouquinho. Agilidade é bom. Defesa bem-vindo. Agora vamos pro que interessa. Eu já vou pôr o terno. Ele já subiu com o terno. Vou pôr o título. Um KK 34 com o título. A minha cartinha vai upar? Eu acho que vai upar, hein. Essa daqui do... Essa aqui, ó. Vai. Vai. 44. Topzera de massa. Colocamos. Fulgurinha. Vamos ativar aqui, pessoal. Metadinha. Já subiu um FC. Mais metadinha. Toma. Já estamos fortão. Aí montar... Meu amigo. A montagem, pessoal. Ó. Ó o tanto de pérola que eu deixei guardado pra vocês, tá? Morri de vontade de equipar. Vamos começar aqui, ó. Porém, não tá equipando nos orifícios ainda, tá? Não tá abrindo os orifícios. Eles não liberaram. Vamos remover. Vamos remover. Vamos remover. Guardar, né? Vai que vem um evento. Toma. Toma. Toma mais uma. Esse daqui foi muito suado. Vou deixar um salvezão pro Mag aí, ó. Salvezão pro Panda também. Quer participar dos vídeos logo mais. E mais uma. Mano, tá forte. Vamos equipar o Ares aqui, ó. Bom que a minha bênção já ia expirar. Não precisam nem renovar o Ares. Eu quero deixar a Epic pro finalzinho, ó. Mais o Ares e agora a Epic. Transferência. Eu não vou chegar perto dos meninos, né? Mas estamos felizes, sim. Cadê? 1KK442. Isso que, pessoal, a gente precisa, e vai, a nossa diferença pros outros, completar essas figuras aqui. Será que tem jarro? Deixa eu ver. Cabelo, jarro. Essa vontade de guerreiro eu acho que tem. Quer ver? É tudo feminino. Vamos lá. Guerreira. Está cara, hein, velho? Nossa. Fazer o quê? Guerreira. Jarro. Feminino. A gente precisa. E a coroa. Ó. Todas aqui. Equipamos. Vamos ativar também. Ah, pessoal. Tem um negócio aqui. Eu vou pegar mais uma... Mais uma pérola de dano, né? Equipar, equipar, equipar. Ativou. Essa daqui, ó. Falta masculina, porém... Vamos lá ver. Se tiver todas, nós pegamos agora. Ó. É a coroa. Tem umas... Nossa, mas 20k machuca, né? 20k dá uma pegada. É a coroa. É... Estilo real. Masculino. Masculino. Pegamos no Ming. É o Jarro também falta. Hum... De Jarro não tem. Então não compensa sair comprando tudo. Mas ó, por que que eu falei que nós vamos pegar mais uma pérola? Só de equipar aqui, ó. Equipei e tirei. Ninguém viu UFC. Eu equipei. Ah, mas aqui vai mostrar, né? Nós pegamos mais uma aqui, ó. O que que é esse pet? Frango. Um petzinho do frango, hein? Será que ele vai vir bom? Vamos lá, equipar mais uma pérola. Vai ser a da arma. Faltou uma pra ficar full, pessoal. E essa uma... Full, né? Tipo... Essa uma a gente vai pegar aqui. Dá pra pegar amanhã. Só que... Mano, ficou topzera, hein? Esse pet, será que veio bom? Eis a questão. Eu vou... Só por... Tá, eu vou por batalhar esse aqui, ó. Vamos lá. Um KK361, certo? Eu vou restaurar. Bom que já faz um consumo aí. Um KK361, mesma coisa. Mesma coisa. Depois, no vídeo, eu dou uma olhada, ó. Mas colocamos aqui. Tem como colocar... Quanto tempo tá esse equipamento aqui? Dois dias? Eu vou colocar o equipamento melhor. Cadê? Vou pegar um de... Vou pegar logo um de dez dias que tem o conjunto aqui. Só pra, tá ligado? Dar um talento na conta mesmo. Pra ficar topzera mesmo. Aqui, ó. Toma. 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 Aí, esse aqui eu deixo no outro. Mano, tá bonito, hein? Caramba, velho. Opa. Tá bonita a conta. Coisa linda. A hora que a gente fizer esse antigo antigo que tá faltando, ó. Vamos guardar aqui, pessoal. Tá quase. Falta pouquinho, ó. Próximo vídeo, cara, ó. Vai ser o antigo mais set e vamos tentar ativar essas fufuguras. Mas catassa ficou como? Nossa, catassa ficou maravilhosa a conta. Eu vou tirar uns prints aqui, ó. Ó. Nós deixamos de upar, ficamos longe. Até o Sammy passou nós pra você ver, pessoal. Mas tá lindo. Eu vou tirar um print aqui dela. Desse jeitinho. Vou salvar no grupo aqui. E vou equipar a Ares só pra tirar um printzinho também. Faltou uma. Vamos rushar pra pegar a última pérola. E esse vídeo tá sendo gravado na quarta e já vou postar na quinta. Olha que milagre. Vamos fazer umas fusãozinhas aqui. Dar uma brincada. Vamos retirar tudo aqui. Tudo isso aqui de fragmento é legal fazer pra vocês, né? A gente sempre faz. Tem que falhar, tem que fundir. O que vier, veio. O que não vier, fazer o quê? Eu vou começar com esse daqui que não conta muita coisa. O ascendente, como eu sempre falo, ele é sempre bem-vindo pra estar participando das fusões aí. É um item que eu não tenho ainda. Desejo muito. Não quero fazer outro super dom. Nossa, tava com medo. Porque eu já tenho muito super dom. Lança eu tenho. Cabeça de boi eu tenho. Eu não tenho. Até hoje eu não tenho tique louco. Pra vocês terem ideia. Eu não tenho um tique louco. Falhou, 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 falhou. Quando der o bater as 500 falhas. Eu preciso delas por causa que vai vir o anel antigo lá. Quando eu bater as 500 falhas vai ser bom. Será que eu vou fazer um tique louco? Ó, vocês viram que nesse ponto, nessa altura do campeonato, a gente não dá mais importância. O que fundir, fundiu. E o que não fundir, fazer o quê? A gente chora. Vamos no clique. Nossa, tá frio, hein? Vou rolar pra vocês que tá frio. Rapaziadinha. Mas vai falhar tudinho mesmo? Um negocinho pra aparecer no alto que eu tô fazendo no vídeo? Caramba. Dei uma P-Fizerzinha. Eu sei que eu já tenho, né? Mas... Ah, fiz uma P-Fizer. Será que eu vou fazer um acidente de dom? Acho que eu vou fazer um acidente de dom também. Vocês tão vendo, né? Eu não preciso essa altura do campeonato. Mas veio a P-Fizer, né? Depois nós temos pegado ela aí, ó. Na recarga. Receba. Ó, um salve aqui, ó. O rei da manga, o rei Lacoste. Quem quiser salve. Dá um alô. Menos pro Aladim. Nossa, foi muita coisa. Ó, salve aqui, Nesco, colombiano. O salve pro TT do Mirabel. Ó, o Felipe Mobeco. Mobeck? Nossa, peraí. Calma lá. Rei Dolos, o Pente, o Floki. Deixa eu ver. O Apple. Apple White. Peruano. Titã. É... Tô melhorando, tô melhorando. Vou dar uma zoada aqui. Passa no UFC, passa no UFC. A gente tá dando uma zoada, né? Eu falei que agora que o Bruxo vendeu a conta vai ficar fraca. Mas tá vindo os bagulhos e ele tá pegando, tá? Ele pegou o colarzinho. Ele não equipou o colar ainda, né? Mas ele já pegou o colar novo. É cheio de quadradinha essa. O meu nome já ficou até manchado. Ó, um salve pro baiano que ainda é preguiçoso. Chaos Master. Mano, os CPs... Ah, eu tenho 500 cupons. Essa discussão é a Vera mesmo? Como assim? Não, zoeira. Zoeira. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Em questão, ó. Zeramos aqui. Esse aqui vai indo. Esse daqui não bateu ainda. Bater os 500 é bom? Pra pegar esse antigo 4, pessoal. Antigo 4, você está ligado, né? Pra fazer o boneco acontecer, né? Fazer o antigo 7. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui, ok. Aqui. Esse daqui tá marruchando. Esse daqui acaba... Nossa, mano. Esse aqui acaba antes ainda. Esse aqui acaba bem antes. Porque é mais... Ah, esqueci de coletar recarga, pessoal. Caramba, eu sou um jumento. E pra falar a real, eu até consigo fazer um negocinho de FC a mais pra vocês. É que eu vou pedir perdão. Eu dei uma perdida aqui, né? Eu esperei tanto, né? Tava esperando chegar a arma do torneio. Chegou hoje. Aí foi tanta coisa. Vamos... Essa compor, essa, essa, essa. Olha, eu tenho bastante símbolo aqui. Vamos brincar quanto que de FC a gente consegue subir, só de composição. Vamos lá. Em composições. Primeiro a... A roupa tá full. O chapéu tá full. O óculos não tá full. Falta ataque. Vamos pôr aqui, então. Sucesso. Falta defesa. Eu vou gastar essas duas aqui só pra... Gastar mesmo. Sucesso. Ó, falta ataque também. Ataque e defesa aqui, ó. Se passar umas 5 composição, já tô feliz. Sucesso. Bora, meu filho. Sucesso, boa. Ó, essa aqui já tem mais, ó. Sucesso, toma. Sucesso, Tami. Isso aqui falta sorte ainda, tá? Eu já tô feliz, mano. A quantidade que passou já tá, tipo, super top pra mim. Ó, essa daqui não tem nada. Vamos, clica, clica, clica. Eita, meu filho. Foi. Foi. Nossa, que isso, de primeira. Nossa, mano, isso daí é raro acontecer, enfim. Mano, composição é uma coisa que, tipo, a gente não para pra analisar. A gente faz as missões, tudo belezinha. Só que não dá aquela tensão que deveria, tá ligado? Tipo, pô, minha conta tá muito atrás nas composições, pelo que eu vi. Pelo tanto que tá faltando e o tanto que tem pra pôr. Tanto que tá faltando e o tanto que tem pra pôr. É a mesma coisa, né, o cabeção. Ó, já deixei o salve do filho. Nossa, de primeira. Toma. Eu acho que agilidade vai ser o que vamos ficar full. O príncipe, né? Mano, foi muita composição. Ainda tem a arma pra pôr, tá? Só que a arma, tipo, com a arma do torneio não muda tanto. Cadê? Vamos lá. Essa, ela não tem nenhuma. Nenhuma delas. Foi duas. Pô, você tem que passar. Aí, passou uma. Será que deu muita diferença? Ixi, faltou essa. Vamos ver. Fique pra... Cadê a bendita? Mano. Foi quase... Mano, sem brincadeira. Foi muito FC, velho. Foi muito FC na composição. Vamos ver com a arma do torneio. Mano. Ô, rapaziada. Vocês têm noção do quanto foi? É muito... Mano, foi muita coisa. Não é brincadeira, velho. Foi muita coisa mesmo. Falta botar o antigo 7, cara. Vamos ver como é que tá. O Mega, ele tá com... Tá 200k na frente, ó. Só que, ó... Eu não gosto de ficar comparando, né? Mas ele tá com esse anel à frente. E ele já tá full a pérola aqui. Tipo, no caso, ele tem uma a mais. E só. Nossa, ele tá de... E aqui ele tá de dom ainda, velho. Essa cartinha, ele não colocou 45. Cara, eu tô feliz, velho. Tô feliz. A conta upou muito. Ficou monstruoso. É... Ter o colar pra pegar. Não pegamos ainda. Mas com o colar já sobe mais FC ainda. E quando os caras liberar as coisas, né? Liberar nível, vai subir mais FC. Nossa, tá muito top, velho. Sério mesmo. Ó, full 100... Full 100... Full 100... Full 110... Só fazer esse join aqui, ó. E a Fugura... Opa! Ah, tá. A Fugura... Essa daqui, quando ativar, vai dar um... O diferencial cabuloso, tá? Vamos ver. Eu queria, honestamente, antes de abrir os orifícios, né? Tentar pegar só pra me... Tentar igualar, ver como que tá a minha conta comparada do Mega. Eu acho que ela está boa. Mas... Deixa eu ver. Aqui não mostra os danos, as coisas. Mas é da hora. Aqui é o segundo Zoro. Ó, já pegou o colar novo. O Aladim tá sem as coisas. O Elka, super forte, pegou a arma. O Magnata, pegou a arma também. O Arrasca também pegou a arma. Só que ninguém tá usando o horário de torneio, ó. Pegou. Só um momentinho. Ó, o Sadok, ele já pegou o colar. Já tá com os anéis. Aqui... Ah, ele tava colocando pra brincar. O Sami... Eu tava aqui. E a conta do Panda, que subiu muito também. Rapaziada, eu tô feliz. A evolução foi monstruosamente monstruosa. Espero que vocês tenham gostado. O salve especial pro Kelvin. Que novamente fortaleceu. Ele ajudou na recarga, né? Foi 20k de salário e 30k que ele mandou pra nós. Deus abençoe muito, irmão. Que você receba 10 vezes mais. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Vídeos são top. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Forte abraço. Fui.